Olha aí, meu povo! Aqui é seu amigo Parazinho. E aqui é seu amigo Maranhão. Os atores e humoristas do filme Agora D.A.I. Olha aí, galera. Você que apertou o dedo aí pra assistir esse vídeo, como tá escrito aqui em cima, né? O que tá escrito aqui em cima? Nem sei, ó. Fala aí. Tá escrito aí. Não dá direito não, mas tá escrito aí. Não, tá escrito. Explicações aos fãs. Certo. A volta de Parazinho e Maranhão. Dois cachorros sem vergonha. Viralata e pitibu. Galera, é um prazer estar aqui nesse vídeo aqui com vocês. Vocês que estão em qualquer canto desse Brasilzão aí assistindo a gente. A gente já quer agradecer o carinho enorme que vocês têm pela gente, por essa dupla que conquistou o Brasil, graças ao meu bom Deus, que começou com uma brincadeira. E essa brincadeira ficou séria. Ficou séria, muito séria. É, muito séria. Gravemos sete filmes, né? Sete filmes. Isso. Sete filmes. Gravemos sete filmes. E a gente tá aqui desde já pra dar explicações pros nossos fãs. Que eles merecem explicações. Vocês merecem explicações. Nossas, né? O que ocorreu, o que houve, o que deixou de ouvir, o que deixou de ouvir, o que deixou de ouvir, né? De ouvir. De acontecer. É, de acontecer. Quem disse SESC? Enquanto as pessoas vão lá nessa, tomando esse vídeo e falam doido, olha a cara desses dois cachorros. Então, Denise, se tu derrubar esse celular aí, Denise, não vamos quebrar a tua cara só. É que nós estamos filmando e a Denise tá mexendo lá no celular. A produtora aí. A Rosinha, filha do coronel. Então, gente, Denise, eu já mais quero dar a explicação aqui pra vocês do que aconteceu. Eu acho que ficaria muito antiético a gente falar 100%. A gente vai falar... 50% também. É, 50% do que houve. A separação da dupla Parazim e Maranhão ocorreu por a gente confiar muito em pessoas que a gente trouxe para o filme, achando que ia somar com a gente. E confiar em pessoas que, além de não estar no filme, que estavam por trás, mas achando que também estavam torcendo pelo sucesso da dupla, que, na verdade, não estavam torcendo por sucesso, enfim, por fim da dupla. Tanto que, quando a dupla separou, teve muitas pessoas que ficaram alegres. Não nossos fãs, mas pessoas ao nosso redor, que tentaram e conseguiam separar a dupla. Resumindo, a dupla separou por fuxicos, fofocas e invejas. E eu e o Maranhão, nós se preparamos tanto para isso, porque no começo da carreira nós estávamos conversando com muito a respeito disso. E teve um momento que a gente se descuidou. Confiemos demais. E nesse abrimento de pernas, de confiar, foi onde nós se lasquemos. A dupla separou, passamos dois anos, praticamente intrigados um com o outro. E ele com raiva e eu com raiva. E nenhum dava o braço a torcer quem estava errado. Todos os dois estavam certos. E é isso que Satanás quer. Manter que todos os dois estão certos para não pedir perdão ao outro. E ocorreu que, hoje eu sou evangélico, aceitei Jesus como meu salvador. E na Bíblia mesmo fala, né? Que Deus só perdoa se você perdoar. E um certo dia eu escutei uma pregação na igreja, de um pastor, e me comoveu. Eu senti o Espírito Santo pedindo para ele me ligar para o Maranhão. E eu liguei para o Maranhão, pedi perdão, pedi desculpa. O Maranhão pediu desculpa, perdão. Não interessa quem estava certo, quem estava errado. E eu pedi um presente do Maranhão, que era a volta da nossa amizade. Porque nós tivemos problemas com o nosso trabalho, não foi com a nossa amizade. Então, os parentes do Maranhão com raiva de mim, meus parentes com raiva do Maranhão. Fãs montando torcidas organizadas, um a favor do Maranhão, um a favor do Parazil. Então eu vi que não tinha culpa essas pessoas que se envolveram na nossa separação. Que nós estávamos criando ódio, fazendo as pessoas criarem ódio um do outro. E quando eu senti o Espírito Santo, me pedi para mim fazer isso. E o Maranhão também se emocionou, do mesmo jeito que eu me emocionei. Pedindo perdão, desculpa ao outro. E hoje está aqui. Mas que serviu de exemplo. Serviu de exemplo essa nossa separação porque a gente soube selecionar agora nossas amizades. A gente soube quem é que torce pela gente e quem não torce. E isso é bom acontecer, sabia? Isso é bom acontecer às vezes em dupla, em casamento. Isso é muito bom acontecer. Porque às vezes a vida da gente vive tão distúrbio, um distúrbio tão grande. E a gente fica procurando onde é que está. O que está acontecendo? Por que esse distúrbio naquele relacionamento? Às vezes tem que acontecer. Às vezes Deus faz acontecer. Para que a gente abra os olhos e veja onde é que está o erro. E com a volta do Maranhão a gente descobriu onde está o erro. A gente descobriu o que levou a separação. E serviu para emadurecer a gente daqui para frente. Para que a gente tome mais cuidado com o caminho que a gente está andando. Para procurar os nossos pés com espinho, caco de vidro. Enfim. E estou muito feliz. Hoje eu durmo sossegado. Hoje eu vejo o carinho tão grande dos nossos fãs. Alegre pela volta da dupla. E empresário, as portas se abriam. Porque na verdade, gente, a gente somos arrogantes. A gente somos muito orgulhosos. Porque na verdade, tipo, quando começa uma dupla, lá do zero. Falar que não basta uma dupla de dois. Quando começa uma dupla, acostumemos os fãs, o povo. É aquela dupla. Não adianta um para um lado, outro para outro. Que não vai para nenhum lado, nenhum dos dois. Por onde o Maranhão for, o pessoal vai perguntar. Cadê o Parazinho? E para onde eu for, o pessoal vai perguntar. Cadê o Maranhão? Então, nossos fãs, eles não se contentam com isso. Agora, os inimigos se contentam com isso e cantam vitória. Entendeu? Então, desde já, estou dando a explicação que aconteceu. Estou feliz pela volta da dupla. Hoje eu durmo direito. Sei que o Maranhão não anda falando mal de mim. O Maranhão dorme direito. Sabe que eu não ando falando mal dele. Então, serviu para emadurecer. E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que servam de exemplo também. Para vocês saberem com as pessoas, com quem as pessoas que vocês estão andando. E com quem vocês, as pessoas que vocês estão confiando. Entendeu? E desde já, passa a palavra aqui para o Maranhão. Em primeiro lugar, quero muito agradecer ao nosso Pai Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. E pela oportunidade que ele dá, das pessoas reconhecerem os seus erros. Amém. Agradecer muito de coração a todos os fãs. E quando a gente postou a nossa volta nas redes sociais, só tivemos, só palavras positivas. Muito obrigado. Muitos que oraram, oraram. Muitos evangelhos, por conta do nosso trabalho. Todas as religiões se uniram e oraram, pedindo a nossa volta. Então, com a graça de Deus e o carinho e o apoio e as orações dos fãs, está aqui hoje o Maranhão, o Parazim. E para quem me fez a pergunta, muita gente me perguntando no meu PV. E aí, vai parar o Agora Bem Minha Cara Racha. O Agora Bem Produções, não. Vai prosseguir gravando os filmes. Eu no Maranhão, eu gravarei filmes, vários filmes, como eu tenho gravado. Não sei o agora, que é Rosinha. A filha do Cornelevo, agora Bem Minha Cara Racha 3, que por sinal, graças a Deus, está bem visualizado pelo Carinho dos Fãs, os inscritos do meu povo do canal. E Parazim, aqui em Roraima, o Agora Bem Minha Produções, que é o canal dele, vai continuar fazendo filmes também. Muitas pessoas estão perguntando, porque eu moro aqui em Roraima. E o Maranhão resolveu morar lá em Imperatriz. Aí os fãs estão preocupados. E aí, vocês vão gravar filme? Como é que vai ficar a situação agora? Porque o Maranhão tem o canal dele. E o Parazim tem o canal dele. Falei, não. Gente, é assim que vai funcionar. Eu e o Maranhão entramos em acordo. Eu moro aqui. Eu vou fazer um filme aqui. Em breve, vocês vão assistir agora. As Aventuras de Parazim. O filme As Aventuras de Parazim. É um filme que já está pronto, né? Provavelmente, já está aí no canal aí. O Breve vai estar no canal, agora Bem Produções. E o Maranhão vai ficar fazendo o dele lá em Imperatriz. Só que, no meio do ano, a gente vai fazer Parazim e Maranhão. Vai ser três filmes no ano. A gente vai fazer Parazim e Maranhão. Aonde você vai assistir no canal, agora bem aí, Minha Cara Racha. Que é o canal do Maranhão. Então, se um filme já era bom, agora você imagina com três filmes aí. Com essas duas figuras, não é não, Maranhão? Exatamente. Quem assiste nossos filmes, que nem eu lancei agora, foi lançado há três semanas. Agora bem, Minha Cara Racha 3, Rosinha, a filha do Coronel. Então, a cada ano que a gente gravar um filme, a cada meio do ano, o filme que a gente gravar, Parazim e Maranhão, vamos sempre fazer um filme, a cada meio do ano, para ser lançado no canal, agora bem aí, Minha Cara Racha. Isso. É no meu canal, certo? A comparação de Parazim e Maranhão, que foi a origem, para levar esses filmes que estão sendo mostrados agora. Exatamente. E também queria até agradecer, já de coração, o Joelson já morreu, a Jardim Magalhães, o Edu Magalhães, que foram pessoas que interagiram na gravação desse filme, a Denise Duarte da Minha Esposa, que é a Rominha, o Caipim, tá certo? Maria Cebosa, o Edson Andrade, lá do Piauí, lá de Peripiri, né, Denise? E, enfim, a Maduro, enfim, a todos que contribuíram direto e diretamente que fizeram parte da gravação desse filme, tá certo? Então, eu quero que Deus abençoe a cada um, obrigado pelo carinho. E vamos prosseguir. Maranhão fazendo um filme no estado de Maranhão, Parazim fazendo um filme no estado de Roraima e, no meio do ano, gravando um para ser lançado no canal, agora bem, Minha Cara Racha, né, Faradim? Tá ruim ou quer mais? Não. Mas, portanto, tá aí, galera. Tá aí a explicação que a gente deu aí, o que aconteceu com a grupa. E nós estamos aqui, graças a Deus, que Deus abençoe e abençoe todos vocês que oraram aí para a volta da dupla. Tá certo? E não esquecendo. Show de humor. Nós estamos por aqui, entrou em contato com esse telefone que tá aqui. Exatamente. Justamente, é nesse telefone aqui que você vai entrar em contato. E outra coisa, já está o vídeo do nosso show no canal, agora bem, Minha Cara Racha, você vê a quantidade de gente que quiser levar o nosso show para a sua cidade. Nós estamos aí, Parazinho e Maranhão. E se inscreva no nosso canal. Agora, bem aí, produção, vá lá, se inscreva no canal e olhe lá o conteúdo que tem no canal. E o... Agora, bem aí, Minha Cara Racha. E sobra no tempinho, Parazinho? Se inscreva no canal Maranhão e sua turma. Olha aí, Maranhão. Vai separar a dupla de novo. Bora, porra de azeite. Bora, porra de azeite. Bora, porra de azeite de coco babassu. É bom pra frieira. Não é bora no Maranhão, não. Para usar tudo é coco babassu. Tudo é coco babassu. Aqui é bonitinho. Galera, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, que com Deus nós estamos aqui. Beijo, 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 beijo. Deus abençoe a todos.